Ele ficou chachado, não vou gravar matada, não. Uma hora o bicho pega. Bom demais, gente. Olha, 4 horas e 54 minutinhos, programa chegando ao fim. Mas é claro que a gente não pode deixar de fazer a interação com Sequeira Júnior. Que saudade que a gente estava direto do Alerta Nacional. Eu quase não ouço vocês, está bem baixinho. Mas o que eu tenho que dizer é que estou muito feliz pela volta das duas. Vocês se cuidaram, graças a Deus passaram por tudo isso. Prova que se cuidaram bem, comendo bem, se preservando, continuam mais bonitas. E é muito bom ter minhas colegas de trabalho de volta, viu? Estou muito feliz que o programa volte com mais sucesso do que já tinha. E aí, cheio de novidades, muito boas pegadinhas, muito boa sacada. É isso que o pessoal quer, alegria. Bom demais as pegadinhas, né, Sequeira? A gente estava aqui também se divertindo demais. E nós estamos muito felizes também por estar de volta ao vivo. Por poder conversar com você, interagir também todos os dias. A gente sabe que toda vez nessa interação, né, sempre o Sequeira também traz esse pouco de humor, né, que ele também tem e tudo. Não só as notícias que ele fala. Só notícia boa, né? É assassinato, é sanha, não sei o que. E muito bom, como ele sempre traz. Obrigado, gente. Um beijo para vocês duas. Vamos lá, que vai entrar o Alerta Nacional no ar. É isso aí. Tchau, obrigado. Bem-vindas de volta. Olha, daqui a pouquinho... E... E... E...